E representantes de movimentos sindicais, sociais e estudantis estão neste momento na Praça da Estação no centro da capital. Eles participam de um ato nacional em defesa da legitimidade da presidente Dilma Rousseff. Apesar do apoio, o movimento também pede melhorias no governo. A marcha saiu no fim da tarde da Praça Afonso Arinos em direção à Praça 7, a Praça da Estação no centro da cidade. Os manifestantes abriram o protesto com esta faixa, contra o golpe ou o impeachment. A manifestação foi organizada pelas centrais sindicais, movimentos populares e entidades civis, nas faixas mensagens contra as medidas do governo Dilma. É uma resposta a uma pauta conservadora que está em curso no Congresso Nacional. É o nosso recado contra o ajuste fiscal e, portanto, por uma nova política econômica. E também é uma resposta à direita do país, que nós não aceitamos golpe, não aceitamos a retirada de uma presidenta democraticamente eleita. Os manifestantes também cobraram uma ampla reforma política e a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O trânsito na Avenida Afonso Pena teve que ser interditado num dos sentidos. Algumas repartições públicas baixaram as portas, mas o comércio continuou funcionando normalmente. Presente à manifestação, o deputado do PT também fez críticas ao governo federal. Golpe o Brasil não aceita, mas é preciso também dar um recado. A crise tem que ser tirada não pela onda conservadora, mas por garantia de direitos, para que os trabalhadores saiam disso mais fortalecidos, que o Brasil cresça, gere emprego, renda, melhore a vida do povo, especialmente do povo mais pobre e do povo trabalhador. E nesse exercício da democracia também não faltaram questionamentos e discussões. É Dilma! É Dilma! Eu não ganho nada! Eu sou brasileiro!